Muito obrigada pela sua audiência e aqui no canal 23.1 você começa o dia muito bem informado com notícias de credibilidade que é a nossa marca. E eu começo a edição de hoje do Seu Bom Dia News te informando que a Caixa Econômica Federal vai abrir algumas agências na capital e no interior do estado neste sábado. Para que os trabalhadores possam fazer o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A Mayara Martins traz mais detalhes. A abertura acontece devido a antecipação do pagamento do benefício a todos os trabalhadores. Antes, os recursos só estariam disponíveis em março de 2020 para os nascidos em dezembro. Os saques são referentes a contas ativas e inativas do FGTS e cada trabalhador pode sacar até R$ 500 por conta. São nove agências em Teresina e oito no interior do estado que irão funcionar das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Na capital, ficarão abertas as agências Conselheiro Saraiva, Jockey Club, Barão de Gurgueia, Pissarra, Parque Piauí, Costa e Silva, Areolino de Abreu, Disseu Arco Verde e Teresina Norte. Já no interior, ficarão abertas as agências localizadas nos municípios de Altos, Campo Maior, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri e São Raimundo Nonato. Para quem não tem conta na Caixa Econômica ou quem esqueceu a senha do cartão cidadão, é necessário cadastrar uma senha em uma agência do banco para ter acesso ao benefício. A expectativa é de que no Piauí sejam liberados R$ 60 milhões para cerca de 150 mil trabalhadores. A data limite para os saques continua sendo 31 de março do próximo ano.